Fala rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para gravar um vídeo rapidinho sobre um item essencial para a Amazônia que nós falamos no vídeo anterior que é a carteirinha de pesca amadora obrigatória para todo pescador em território nacional. Exato, o governo exige que a gente quando está pescando, principalmente em rios e em alto mar esteja munido da nossa carteirinha de pesca amadora que é nada mais nada menos que uma autorização do governo que deve ser feita anualmente tanto para quem pesca de modo embarcado quanto para quem pesca de modo desembarcado ou vulgo, barranco, beira de praia. E por que isso? Bom, o governo exige que se você está lá pescando e o IBAMA aparece, a polícia florestal e você não está munido disso você pode sofrer uma multa e pode perder seus materiais de pesca ninguém quer isso o valor é simbólico, pelo menos para algumas pessoas nós, para pesca embarcadas, pagamos uma taxa anual de R$ 60 e se você é amigo pescador, não sabia disso espero estar contribuindo para que você não perca seu material enquanto você está fazendo uma pescaria amadora vou deixar aqui um videozinho mostrando o caminho qual é o site e qual é o método correto lembrando, existem estados que exigem uma carteirinha uma autorização específica para pescar lá para o Rio Juma, para onde nós estamos indo não há nenhuma exigência além dessa carteirinha que o governo nacional disponibiliza e exige que você pode imprimir pelo site www.gov.br vou deixar aqui o caminho para vocês para quem já tem o aplicativo do gov.br pode fazer também pelo aplicativo ou pelo site é rápido, é simples, você paga eles já emitem na hora que há o pagamento uma autorização provisória, uma licença provisória e depois de alguns dias você fica no site disponível a carteirinha definitiva para você usar pelo período de um ano lembrando, todo ano tem que ser feita essa carteirinha beleza galera? espero ter contribuído vou deixar o videozinho aí explicando é rápido, é fácil eles pedem dados pessoais de vocês como CPF, RG, endereço eles perguntam se a modalidade vai ser embarcada ou desembarcada se eu não me engano para desembarcada é 20 reais a taxa para embarcada é 60 eles vão perguntar quais os estados que vocês preferem pescar se pescam com risca artificial ou natural ou ambas eles perguntam se vocês usam vara de mão se vocês usam carretilha, molinete, coisa simples é bem intuitivo vocês vão ali assinalando as opções que vocês acham adequadas para a pescaria de vocês finaliza, faz o pagamento se for por Pix é mais automático, é mais rápido se não, se for por boleto vocês tem que imprimir pagar e juntar o comprovante e encaminhar para eles nesse mesmo site para depois eles liberarem para vocês a licença provisória e vir dentro de alguns dias a definitivo para o Rio Juma, lá para a Amazônia onde nós estamos indo só é necessário essa carteirinha existem outros estados que exigem uma autorização do próprio estado e dessa também valeu galera, qualquer dúvida deixe nos comentários segue o videozinho explicativo para vocês aí galera, vocês vão aqui no site www.gov.br mapa, pescador amador, registro unificado aí vocês vão incluir ali os dados de vocês CPF, nome, data de nascimento, endereço e vão em prosseguir vocês marcam todas as opções que são obrigatórias conforme as necessidades de vocês os estados que vocês costumam pescar para não ter problema ok e seguem marcando com os estados ali eu como vocês estão vendo marquei em alguns de minha preferência que é onde eu costumo pescar Paraná, Santa Catarina São Paulo Amazônia entre outros estados aí como vocês podem ver bom, depois de marcar os estados ele vai pedir para você marcar os locais que você pesca rio, lago, praia não é obrigatório marcar todos até porque ele só abre uma opção as iscas como vocês estão vendo eu marquei ambas que eu pesco tanto com isca natural quanto com isca artificial marquei ali rio e lago natural que é a maior frequência das nossas pescarias aí você vai lá embaixo e coloca se a pesca é esportiva no meu caso é sempre esportiva até porque eu não como peixe aí seguimos ali com as marcações em que nós fazemos ele pede para você citar onde você se hospeda quando vai pescar a gente geralmente é pousada ou hotel ele pergunta quais os materiais a gente usa para pescar eu coloquei ali linha de mão molinete, carretilha, camiço e aí marcamos ali que declaramos a verdade e prosseguimos a próxima tela como vocês vão ver é uma tela para marcarmos a opção de desembarcado ou embarcada e seguimos seguimos para a próxima tela clicando ali em prosseguir e é onde vai abrir para nós realizarmos o pagamento ele dá uma mensagem que se for por boleto antes de ir para a próxima tela você tem que anexar o comprovante ou como eu fiz a modalidade do Pix é muito mais prático muito mais rápido e até mesmo a liberação da carteirinha provisória é imediata após a finalização do formulário beleza? fica a dica aí galera imprime o comprovante sempre bom guardar e portar ele junto se você tiver com a provisória e não tiver com a definitiva para não ter problema numa possível inspeção numa possível blitz batida que você cai aí após o pagamento vocês vão prosseguir novamente ele vai ter um resumo ali dos dados que vocês colocaram ele vai conferir você salva o formulário depois de salvo novamente ele vai te dar o número da solicitação os dados você informa o meio que você fez o pagamento no meu caso ali eu marquei o Pix e vamos em gerar licença é nesse momento que uma carteirinha provisória vai ser gerada para vocês salvarem e utilizarem nas pescarias mais próximas antes de ter sido enviado a vocês a carteirinha de pesca definitiva valeu galera espero ter ajudado vocês e não esqueçam de dar o like compartilhar e comentar aqui caso tenha alguma dúvida grande abraço e até a próxima galera tchau tchau